Infelizmente, nós acabamos de receber uma confirmação bastante triste da perda de um famoso. Este querido veio a óbito, pessoal, nesta última sexta-feira, dia 29. Esta notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nessas últimas horas e já vem ganhando destaque no dia de hoje. Eu já vou trazer todos os detalhes e te contar quem é este querido, pessoal, que infelizmente veio a óbito, que infelizmente veio a falecer. No vídeo de hoje também temos uma informação que acaba de ser anunciada, que acaba de ser confirmada e que envolve o nosso querido cantor de sucesso, compadre Washington. Chega agora, pessoal, uma informação que envolve o famoso. Além disso, uma notícia acaba de ser anunciada, onde acaba envolvendo o nosso querido Carlos Alberto de Nóbrega. Esta informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas e envolve o famoso. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações que acabaram sendo confirmadas, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada e envolve o querido cantor de sucesso, compadre Washington. Chega agora esta informação, esta notícia que envolve o famoso. Isso porque, pessoal, segundo matéria publicada pelo site de notícias TV Prime, o famoso e querido cantor, membro do grupo El Chan, acabou sendo levado às pressas e foi hospitalizado. E agora, pessoal, vai se submeter a uma cirurgia de urgência em uma unidade de saúde em Salvador, na Bahia, nesta última sexta-feira, 29. As primeiras informações que acabaram chegando sobre o estado de saúde do famoso artista acabaram indicando que o líder pessoal da banda El Chan se encontra internado para tratar de um episódio de apendicite aguda. O comunicado acabou sendo emitido pelo hospital Mater Dei, que fica em Salvador, e está relacionado ao estado de saúde do artista. E este comunicado informa que ele permanece internado desde a madrugada, quando acabou dando entrada, apresentando sintomas de desconforto abdominal. Vale destacar que, no mês de junho deste ano, o famoso artista gerou uma grande preocupação por parte de seus fãs depois de enfrentar um episódio de mal-estar durante sua apresentação em um evento na cidade baiana e também em São Sebastião do Passé. Nesta ocasião, o famoso artista estava no trio elétrico diante de uma multidão quando começou, pessoal, a sentir um certo desconforto, gerando apreensão entre milhares de pessoas sobre o seu real quadro de saúde em relação a uma preocupação que acabou gerando por parte dos fãs devido à saúde delicada do famoso. Com uma extensa trajetória no cenário musical, a situação levantou preocupações. Após ele apresentar esses sintomas de hipertensão naquele episódio, ele foi inicialmente levado para uma unidade de saúde e, posteriormente, transferido para o Hospital Mater Dei, em Salvador. Naquela ocasião, foi submetido a uma série de exames para avaliar o estado de saúde que o famoso estava e, felizmente, ele conseguiu se recuperar bem e tudo não passou de um grande susto. No entanto, agora chega essa informação, pessoal, que, mais uma vez, ele precisou ser levado às pressas para o hospital, porém, agora precisará passar por um procedimento cirúrgico. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso envolvendo o famoso artista? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia onde envolve, pessoal, o nosso querido Carlos Alberto de Nóbrega. Esta informação, essa notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas. Isso porque, segundo matéria publicada pelo site de notícias TV Prime, o famoso comediante Carlos Alberto de Nóbrega acabou reaparecendo pela primeira vez, pessoal, na televisão, depois que acabou enfrentando alguns problemas de saúde. O comunicador precisou passar por uma cirurgia em seu cérebro para a remoção de dois coágulos de sangue, que acabaram se formando por conta de um tombo doméstico que ele acabou sofrendo. Esta aparição do veterano nas telinhas, pessoal, acabou acontecendo na noite da última quinta-feira, dia 28 de dezembro, quando o SBT acabou exibindo o último programa de 2023, o programa em que ele apresenta o A Praça é Nossa. A honesta oportunidade, pessoal, Carlos Alberto acabou agradecendo aos colegas de trabalho e fez várias homenagens aos artistas que já passaram pela atração. Com a ausência física de Carlos Alberto por força de seu processo em recuperação, o programa acabou sendo apresentado pelo filho Marcelo de Nóbrega. O herdeiro, inclusive, é o atual diretor do programa e ficou responsável por ocupar o poço de seu pai no Banco da Praça, no banco mais famoso da história da TV brasileira. No início deste desabafo, Carlos Alberto de Nóbrega acabou fazendo um agradecimento a Deus em razão de seu tombo não ter sido mais nada grave. Segundo ele, sua sorte ficou, pessoal, com o reflexo de proteger a cabeça com as suas mãos, que acabou reduzindo consideravelmente os danos em seu cérebro. Em um determinado momento, Carlos Alberto mostrou aos telespectadores as cicatrizes que acabaram se formando em sua cabeça. Fazendo uma piada, pessoal, com a situação, o veterano disse que essa cirurgia do seu cérebro está com um parafuso a menos agora. No final, pessoal, de sua participação, Carlos dividiu com os telespectadores e suas reflexões pessoais sobre o longo trabalho à frente do humorístico. E, segundo ele, pessoal, o próximo mês de maio reapresentará os 36 anos de trabalhos na atração, mas que deixa ainda mais grato aos inúmeros profissionais com os quais ele trabalhou. Enquanto isso, cenas especiais do artista acabaram passando pela produção, como Ronaldo e Golias, Dersi Gonçalves, Jorge Loreto, entre outros grandes nomes. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre Carlos Alberto? Torceu para que o famoso tivesse uma boa recuperação? Deixe um comentário de apoio aqui abaixo e já vamos para a próxima notícia. Chega agora uma notícia, chega agora uma informação, uma informação triste de uma perda, de uma morte, que acabou acontecendo nesta última sexta-feira. Essa informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada e deixa todos abalados, pessoal, e bastante entristecidos após esta confirmação bastante triste de perda. Segundo apurou o site de notícias de show, veio a óbito, veio a falecer nesta última sexta-feira um querido, pessoal. Ele, infelizmente, nos deixou e deixará grandes saudades em nossos corações. Veio a falecer, veio a morrer. Ele que trabalhou, pessoal, em músicas, com a dupla, Simone e Simária, quando elas eram dupla, veio a óbito o nosso querido Hudson, produtor musical Hudson Ostin. Ele era bastante respeitado, era bastante conhecido no mundo sertanejo. Vários, pessoal, cantores, como, por exemplo, Simária, César Menotti, Matheus Vargas, entre outros, acabaram fazendo uma publicação de um texto nas redes sociais, lamentando a perda deste grande produtor musical. Tchau.